Martinalha Nunca me deixa na mão Você é a canção Que consigo escrever a final Você é o buraco pinte A casa da mãe Joana Você é Filosabel Você é o lago do Estácio Curva de Copacabana Tudo que o Rio me deu Tengo Meu samba Chão Do meu terreiro Mão Do meu carinho Glória em meu Oteiro Tudo para o coração De um brasileiro És Na bandeira e no tom Você é o cheiro bom Na madeira do meu violão Você é a festa da Penha Feira de São Cristóvão É a pedra do sal Você é a trape da truco A lona de Guadalupe Você é o leme O ponta Nunca me deixa na mão Você é a canção Que eu consigo escrever a final Você é o buraco pinte A casa da mãe Joana Você é Filosabel Você é o lago do Estácio Curva de Copacabana Tudo que o Rio me deu Pé do meu samba Chão Chão Do meu terreiro Mão Do meu carinho Glória em meu Oteiro Tudo para o coração De um brasileiro Pé do meu samba Vai Pé do meu samba Chão Chão Do meu terreiro Mão do meu carinho Mão do meu carinho Morre meu roteiro Tudo para o coração De um brasileiro Tudo para o coração de um brasileiro Tudo para o coração de um brasileiro Tudo para o coração de um brasileiro